Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje é mais uma resenha aqui no canal e dessa vez nós temos resenha de shampoo e condicionador da Kles, tá? Eles são lançamentos, eu recebi há pouco tempo, testei essa semana e vim aqui contar tudo pra vocês. Então vamos lá saber a minha opinião sobre esses produtos, vamos saber sobre tudo sobre eles. Gente, essa linha aqui é uma linha de reconstrução pra cabelo danificado e eu recebi o shampoo e o condicionador. Achei essa embalagem muito bonita pela cor e pelo material também, porque é um material assim, ó, sabe? Molinho, que é fácil de você tirar o produto. Então a primeira impressão foi super positiva. Quando eu fui usar, eu entendi por que que eles optaram por esse tipo de embalagem. Porque o produto, gente, ele é muito consistente. Então o shampoo é consistente, vocês podem ver que a embalagem aqui, ó, ela tá até amassada. Isso daqui, ó, apertando pra poder tirar o shampoo. Então normalmente eu coloco ele dentro de uma baciazinha assim que eu deixo no banho, misturo com água e aplico no cabelo pra ele render mais, tá? Porque ele é muito consistente. Então é legal você fazer esse truquinho aí pra passar no cabelo. É um shampoo que faz espuma, que você sente que o cabelo tá limpo, mas ele não resseca o seu cabelo em momento nenhum. E eu fiquei assim, super espantada, sabe? Um shampoo que faz espuma e que não resseca o cabelo, até hoje eu não usei. Se faz espuma, normalmente é porque tem muito detergente, até, e a gente sabe que isso acaba ressecando um pouco o cabelo. E esse daqui não aconteceu isso. Achei muito bacana. Gente, ele é branquinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Acho que dá pra ver, né? Ele é bem branquinho. Tem um cheiro muito gostoso, só que o cheiro não fixa no cabelo, tá? Você lava, tal, fica ali na hora e em pouco tempo sai. Já falei algumas vezes aqui que eu acho que isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Às vezes, no dia a dia, você não vai passar um perfume e nada disso, e você gostaria de sentir o cheirinho de shampoo no cabelo, mas às vezes, se você quer passar algum perfume, acaba concorrendo o cheiro e não é legal, né? Então, tem um lado positivo e um negativo. O condicionador, gente, é a mesma abalagem do shampoo, só que ele tem a tampinha branca e ele também é branquinho e eu fiquei surpresa com a consistência desse condicionador, sabe? Por essa consistência, gente, eu considero ele uma máscara até. Ele é bem mais potente que um condicionador. Você sente que ele tem mais ação forte como uma máscara do que como um condicionador. Então, eu gostei bastante de usar. As informações na embalagem, gente, eu achei que ficou faltando informação, sabe? É um ponto a desejar. Ambas as embalagens vêm com poucas informações. No shampoo diz assim, O shampoo de reconstrução class única proporciona brilho e recuperação intensa do seu cabelo danificado, com gloproteínas derivadas da seda, com propriedades antioxidantes e proteção V. Então, do shampoo é isso. Shampoo de reconstrução class única proporciona brilho e recuperação intensa do seu cabelo danificado. No condicionador, condicionador, reconstrução class única, contém proteína, vitamina e emolientes que reconstroem o cabelo quimicamente danificados, frágeis e porosos. E aí tem as mesmas informações, que é derivado da seda, com propriedade antioxidante e proteção UV. Aí já vem o modo de lavar, que é comum, como os demais, sabe? O condicionador, que pede pra deixar agir por 3 minutos, normalmente o tempo varia de uma marca pra outra. Diz que é uso diário. E só. Eu achei que veio pouca informação aqui no shampoo. Pouca informação? Talvez, não sei se é pouca, mas vem resumidamente, sabe? E as marcas estão investindo bastante em informação na embalagem pra gente ver se realmente a gente sente diferença. E o que eu senti com essa linha? Ela não resseca o cabelo, o shampoo limpa muito bem, não resseca, como eu já falei. O condicionador, ele é forte como uma máscara de reconstrução, tá? Não é tão simples assim como um condicionador. Você sente que ele desembaraça o cabelo, você sente o cabelo ficar pouco na mão, sabe? Quando você passa uma máscara assim, que desmaia o fio, você sente. E eu senti que o cabelo deu uma encorpada. Antes, quando eu tinha química no cabelo, quando eu vinha produto de reconstrução, eu ficava louca pra usar, porque eu sentia muita diferença, sabe? Eu senti meu cabelo muito frágil quando eu tinha luzes, e aí quando eu passava alguma coisa de reconstrução, eu senti meu fio rígido, sabe? Meu fio mais firme. Como meu cabelo tá natural hoje, eu sinto bem menos do que eu sentia antes, mas eu ainda senti, sim, que o cabelo ficou mais forte, mais firme, sem ficar rígido, sabe? Aquele cabelo retão. Então, eu gostei de usar, super aprovo, e acho que vale a pena investir em um produto desse tipo, que tem uma boa qualidade. Esses produtos da Kles, eu acho que é lançamento, eu recebi eles no evento que eu fui da Kles, porque eles estavam notificando sobre a Kles Multinível. Então, se vocês quiserem, se terem site por esse produto, tem que procurar uma consultora da Kles, tá? E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus